E olha só, você que é pai, mãe, quero chamar a sua atenção para um caso monstruoso que estava sendo registrado na região norte da cidade. Mas graças à credibilidade da TV Tarobá, do apresentador que vos fala aqui, o Cid Ribeiro, nós conseguimos salvar uma criança de dois anos. Você vai entender tudo a partir de agora, nessa matéria. A denúncia evidencia a preocupação com o estado de saúde da criança de apenas dois anos de idade. A mensagem mostra ainda que o caso já havia sido levado ao conhecimento do Conselho Tutelar da região norte e que nenhuma providência tinha sido tomada. Assim que me chegou a denúncia pelo WhatsApp do programa, rapidamente repassei as informações ao soldado Galvão e também ao sargento Rodrigues, que trabalham aqui na 4ª Companhia Independente na região norte. Eles estavam de plantão e imediatamente pediram apoio de outras viaturas e foram checar a informação. Ao chegarem na residência localizada na rua Sanhaço 38, no Jardim Paraíso, as equipes se depararam com uma cena estarrecedora. A criança se encontrava em um quarto escuro, trancado, onde adentramos ali e localizamos ali num colchãozinho, num chão lá, uma criança sem movimentos e toda molhada. E aí retiramos do local ali, acionamos o SAMU. Ela estava se encontrava quase desfalecida e desnutrida, toda roxa, da cabeça aos pés. Não conseguia andar. O garoto tinha ferimentos por todo o corpo, com sinais de agressões constantes, nítidas de tortura. A criança apresentava lesões até na sola dos pés. Michel Rubens da Silva Castro, de 21 anos, foi preso em flagrante e confessou que realmente espancava o enteado. Sem esse prazer ver uma criança passando fome, morrendo de fome, chorando? Se você acha isso, né? Estou te perguntando. Quem estava fazendo isso com o enteado era você, não eu. Então, se você acha isso, não posso fazer nada. Sem mostrar nenhum arrependimento, o acusado ainda falou à nossa equipe de reportagem, que agrediu o garoto, mas que era para educá-lo. Para não virar um bandido. Para não virar um bandido? Minha criança tem dois anos, cara. Que conversa é essa? Ah, você é justo o que fez com a criança? Não. A mãe da criança que pediu para não ser identificada, apresentava sinais de espancamento pelo corpo e disse que também era vítima das agressões praticadas pelo Amásio. Além de bater no seu filho, batia em você também. Sim. Toda machucada, inclusive com mordidas por todo o corpo. Isso. Sempre violenta assim? De vez em quando. O pescoço machucado também. É. O seu filho quase morreu nas mãos dele, né? Verdade. Não só ele, como você também. Isso. Conseguia fazer denúncia para a polícia, ligar para a polícia e falar o que estava acontecendo dentro de casa? Não. Tinha medo dele? Tinha. O pequeno Miguel foi socorrido pelo SAMU e foi trazido aqui para o hospital universitário, onde recebeu atendimento médico e também foi alimentado. A criança parecia estar há muitos dias sem comer nada. A cena do garoto entrando no hospital, faminto e todo machucado, como viu a todos. Enfermeiros, pacientes e até mesmo os policiais militares que atenderam a ocorrência não conteram as lágrimas. Michael Rubens vai responder pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, sequestro e cárcere privado. Essa denúncia foi importantíssima aí para salvar a vida dessa criança. Se não, amanhã ela estaria morta. O que leva um cara desse? Ser humano. Você é ser humano? Considera um cara desse como ser humano? Para mim não. Vamos desculpar. Mas para mim é pior do que um animal. Um cara que tem a coragem de largar uma criança de dois anos dentro de um quarto fechado, espancando-a constantemente, igual ele fez. Isso é para lá de covarde, cara. É para lá de covarde. O garotinho estava há mais de três meses, pelo menos que foi a informação que nós obtivemos. E a informação foi certeira. Eu recebi essa mensagem ontem, assim que cheguei em casa, um pouquinho depois do almoço. E imediatamente repassei essa mensagem ao Galvão da Quarta Cia, porque eu tinha visto, sabia que ele estava de plantão junto com o sargento Rodrigues. Eles foram na hora, cara. Foram na hora. Equipe compromissada com o serviço. Mas imediatamente me respondeu, Cid, estamos indo para lá agora. Pediu apoio de outras viaturas e chegaram na casa. E realmente, quando entraram na residência, se depararam com um garotinho num quarto escuro, deitado no sofá, num colchãozinho todo molhado, o moleque passando frio. Quando ele viu os policiais entrando no quarto, ele levantou cambaleando com toda dificuldade, todo machucado, que não conseguia ficar em pé de tanto que apanhava, e foi abraçar os policiais militares. Ou seja, criança com dois anos olhou para os policiais e falou assim, ó, é minha salvação agora. Tanto, cara, tanto, que esse menino, quando levava ele para fora, ele dava uma acalmada. Quando eu ia colocar ele dentro da ambulância, que ele via que ia ficar fechado ali, ele estava num desespero, cara, mas num desespero que você não tem ideia. Por quê? Porque tem um padrasto ordinário vagabundo que não respeita ninguém, que não respeita uma criança, que não tem amor por uma criança de dois anos de idade. Só que tem um detalhe. Esse caso já havia sido repassado para o Conselho Tutelar. Eu entrei em contato com o Conselho Tutelar hoje. O pessoal disse que não, que a conselheira que atendeu a ocorrência só poderia dar uma entrevista hoje durante a tarde. A nossa equipe vai atrás. Eu quero saber, porque se a denúncia já havia sido feita alguns dias atrás, por que não foi tomada uma providência? Ou se foi, qual que é a explicação que eles vão me dar, agora, porque a criança estava lá ainda, em cárter e privado, apanhando, sendo maltratado e passando fome? Nós vamos atrás. A nossa equipe vai atrás do Conselho para saber, para buscar essa resposta. Porque é inadmissível. E se não me enxerga essa informação, se essa denúncia não chega no meu celular, 9614-3387, o que poderia ter acontecido com essa criança depois? Será que quando os policiais fossem na casa, depois de uma outra denúncia, sabe Deus, quando, a criança não poderia estar morta? E os assassinos soltos? Graças a Deus, a informação foi certeira. E pode ter certeza, que essa equipe policial, o sargento Galvão, o sargento, perdão, o soldado Galvão e o sargento Rodrigues, salvaram uma vida. Porque a gente não sabe o que ia acontecer com essa criança na sequência. Você viu marcas na perna, no rosto, todo roxo. O cara foi autuado por lesão corporal, violência doméstica, cárcere privado e sequestro. Olha, esse está com a vida para lá de encrencada e tomara que ele apodreça na cadeia. Mas há informação também de que a mãe era conivente. e o conselho tutelar agora tem que agir, né? Se não agiu antes, agora tem que agir. E ver se a mãe realmente tem envolvimento. Ela estava marcada lá, disse que tinha umas mordidas lá, que apanhava do cara também. Mas peraí, está apanhando, ligue para a polícia. Vai fazer a denúncia. Agora disse que é mordida lá, o cara falou que não, era mordida na hora do sexo. Foi isso que ele falou. Agora a informação é de que ela era conivente, sabe? E ele falou no depoimento que ela abatia também. Então, o pessoal do conselho tutelar, agora dá para vocês agirem. Porque já foi levantada a história. Já passamos assim, de mão beijada para vocês. É resolver. Porque se essa criança está sendo espancada pela mãe também, ela tem que perder a guarda e ser responsabilizada na sequência. Por enquanto, só o cara foi preso. Ela escapou, hein? O pessoal estava louquinho lá para autuar ela em flagrante também. Não convenceu muito a autoridade policial, não. Mas como ela tinha esses ferimentos no corpo lá, o pessoal, por vir das dúvidas, vamos investigar. O que faz isso com o filho, cara? Uma criança de dois anos. Os presos do centro de triagem gritavam lá. Manda para nós. Manda para nós. Se cai na mão dos presos, sobrava pouca coisa desse cara aí. Quem tem filho, criança, rapaz? Eu tenho filho de um ano e três meses. Eu tenho mais de Deus, cara. Eu... Tchau, tchau.